Não é possível isso, velho. Você tá de brincadeira. Alô, Elisa. Oi, oi, João. Tudo bem? Ahn... Tô, tô bem. E você? Você tava dormindo? Ahn... Sim, né? São meia-noite e trinta e cinco. Ai, desculpa. Olha, eu sei que tá tarde. Não preciso muito falar com você, tô aqui na frente da sua casa. Você pode abrir pra mim? É rapidinho, eu juro. Você tá aqui na frente de casa? Tô. É coisa rápida. Ai, Elisa. Não pode ser amanhã? Não dá. É uma surpresa pra você. Você vai gostar. Caramba. Tá bom, Elisa. Eu tô indo aí. Vem logo que tá frio. Tá, eu tô indo. Espero que você não me coloque. Tô muito furado. Tchau. Tchau. Ai, velho do céu. Toda vez que a Elisa me liga de madrugada, eu começo a gravar. Porque coisa boa eu sei que não é. Vamos ver o que ela quer. Vamos. Oi, João. Oi, Elisa. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Eu também. Que bom. Você tava dormindo, né? É, tava. Não, mas... Desculpa. Enfim. Tô acostumado já. Não, mas eu não quero te trabalhar não. É coisa rápida. Tá bom, pode falar. Eu precisava muito falar com você. Tá, você quer que eu te te convido pra entrar? Não, eu tava passando aqui. Aham. Tô passando aqui perto. Tá. E assim, eu tenho uma amiga que ela é muito sua fã. Sério? Muito sua fã mesmo. Tipo... Eu queria compartilhar esse aqui com você, entendeu? Ah, legal. Que bacana. É? É. Massa. Da hora. E aí? É que assim... Ela mora longe também, sabe? Ela queria muito te conhecer. Ah, então... Poxa... É porque assim... Agora são... Deixa eu ver aqui. São meia noite e trinta e nove. Tá muito tarde, né? Então a gente podia marcar. A gente pode marcar de ir no shopping e tal, né? De repente... Mas é que assim... Trazer aqui em casa é um pouco complicado. Porque eu já mudei de endereço. Hum... E aí tipo... Eu tenho medo de vazar o endereço de novo. E o pessoal começa... Mas ela é bem tranquila. Tipo assim... Ela não tem perigo de vazar. Entende que eu queria que... Pode sim em outro lugar. Tipo no shopping, alguma coisa. Aí a gente marca. É que assim, João... Oi. Como eu te falei, ela mora longe, né? Aham. Eu tava aqui perto e tal. Tá. Eu trouxe ela comigo. Tem problema assim tipo de conhecer agora? Carol é o nome dela. Vem, amiga. Cara. Aham. Tá imediato. Eu acho que não... Não acredito. Não acredito. Meu deus. Meu deus. Meu deus. É você mesmo? Oi. 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 Oi, cara. Oi, que verdade. Ai meu deus. Que legal. Olha. Tudo bem, Carol? Tudo bem? Nossa, como é que você está? Nossa, você está linda. Obrigado. Você está com a Zenova? Você está vendo? Sim, obrigado. Que fofa. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu sempre assisto seus vídeos com 10 milhões de inscritos. E eu estou muito emocionada. Obrigado, Carol. Dá um abraço. De verdade. Que legal. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Imagina. Elisa, eu posso conversar com você um pouco? Sim. Só um minuto. Você pode esperar ali? Sim, só um minuto. Espera ali só um minuto. Que fofa, velho. Que fofa, Elisa. Eu vou te matar, Elisa. Elisa, eu vou te matar. Ela estava querendo muito de coisa. Ela mora muito longe, cara. Meu Deus do céu. A gente estava aqui perto. Daí... Eu entendo. Eu entendo. Mas olha a Elisa na minha casa não. Desculpa. Inclusive pelo horário também. Porque o João estava surtando. Tá bom. E eu, como sua fã, eu super entendo ela. Você entendeu? Tudo bem. Tudo bem. Meu Deus do céu. Nossa, Carol. Sério. Obrigado pelo carinho. Ai, obrigado a Elisa. De verdade, gente. Prazer de conhecer. Prazeroso do meu. Poxa... Eu posso pedir um favor? Um pedido. Pode. Claro. Pode tirar uma foto comigo? É claro. Vamos embora. Tira. Tá bom. Vamos embora. Tira aí. Show? Você quer selfie também, amiga? Eu quero selfie. Eu quero selfie. Eu quero selfie. Faz uma selfie aí. Ai, que emoção. Muito bom. Gente, amei. Obrigado pelo carinho. Nossa, eu fico feliz demais de receber um carinho assim, de verdade. Todo meu. Ai. Então é isso, né, gente? É isso. Então... A gente pode... Eu posso pedir um favor pra vocês, se vocês quiserem. A gente também precisa de carinho. Eu queria te pedir mais um favorzinho, assim, sabe? É que, como a sua casa é nova, eu queria saber se eu podia conhecê-la. Tipo, já que eu tô aqui, né? Moro um pouquinho longe. Ah... Pode? Ah, muito obrigado! Então a gente daí marca pra você... Mas é que eu já tô aqui, né? Tipo, eu facilitaria as coisas pra você, né? É, né? O que você acha? Já estamos aqui, né? Por favor. Porque assim, gente... Uou. Caraca. Tá tarde, meia. Noite de 40, né? Mas é que a gente tá aqui, né? É tipo... Já tá assim, sabe? Não tem problema. Né? Tá bom, gente. É. Obrigada. Tá frio, né? Tá frio. Nossa. Não esquece do vídeo do seu irmão. Claro. É verdade. Ele é muito seu fã. Sério? Ele é muito seu fã. Ele tem 11 anos. Ele é Eduardo. Ele assiste todos os seus vídeos depois da escola. Ah, é? Ele é muito seu fã. Ele entrou até no nosso pacote. É que não dá pra trazer ele. Não dá pra trazer a Carol. Ah. Poxa, eu podia ter trazido ele. Seu pai, sua mãe, sua avó. Lógico. Dá pra salvar ele, amiga. É, Elisa. Você não traz. Traz a família inteira. Toma um café e dorme aqui em casa. Rapaziada, se liga nessa dica, mano. Eu estou sentado no conforto do meu sofá. Jogando Playstation 5. E ganhando dinheiro ao mesmo tempo. Utilizando meu notebook. Quer aprender como é que você faz isso? Assiste isso aqui que vai valer muito a pena. Tá? Hoje eu vou falar pra vocês sobre a Blaze. A Blaze, pra quem não sabe, é uma plataforma de jogos. Onde você pode fazer uma renda extra. Utilizando o seu celular. Aqui no meu bolso. Eu posso fazer com o celular também. Mas eu estou utilizando o meu notebook. Eu acho melhor. Sentado no sofá. Tomando uma aguinha de boa. Assistindo um jornal, uma série. E olha só. Pra quem entrar na Blaze hoje e utilizar o meu código, vai receber um bônus de boas-vindas. Esse bônus vai dobrar o seu depósito até R$1.000. Então eu estou aqui na Blaze. Vou colocar aqui R$3.000. E vou começar o jogo. A gente vai jogar hoje Mines. E o Mines funciona como um campo minado. Basicamente você não pode clicar nas bombinhas, senão elas explodem. Olha só. Eu já achei um diamante aqui. Vou aqui achar mais um. Minha meta é achar 5. Vou achar 5 diamantes e aí sim eu paro. Olha só. Se eu tirar a grana já, eu já vou ganhar R$7.000. Mas minha meta é 5 para mostrar para vocês que dá para ganhar muita grana. Mas você tem que ter cuidado. Olha. 5. Mano, eu coloquei R$3.000. E vou retirar R$17.000, meu parceiro. É grana pra caramba. Agora, se você também quer ganhar uma grana na Blaze e quer depositar o seu dinheiro, clica no botão vermelho de depositar aqui em cima. Vai ter vários métodos como PIX, cartão de crédito, boleto bancário. Entre vários outros métodos para poder escolher. Mas não esquece, gente. Não deposita aquele dinheiro que vocês não podem perder. Não tire o dinheiro da sua conta de luz, de água, do seu aluguel para colocar na Blaze. Porque ao mesmo tempo que você pode ganhar muito, você também pode perder. Então analisa, estuda a Blaze primeiro, vê como funciona. E aí sim, eu tenho certeza que vai se dar muito bem assim como eu. Só que a Blaze é só para mais de 18 anos. Então se você não for mais de 18 anos, a Blaze não é para você. E olha só, as notas não acabam por aqui. A Blaze agora está fazendo sorteios semanais de até R$1.000.000. Para você participar é muito fácil. Você vem aqui em nível, clica em nível, vem na aba sorteio. E basicamente a cada R$1.000 apostas na Blaze você ganha um bilhete para entrar nessa fila. Para concorrer a esse prêmio de R$1.000.000. Então é isso aí, velho. Entre na Blaze. E boa sorte a todo mundo. Enquanto eu jogo o meu Playstation 5 aqui, eu vou continuar ganhando dinheiro. Porque tem coisa melhor. Opa. Como ela é linda. Fique à vontade, gente. Ela não está 100% pronta ainda. É gostoso. Maravilhoso. Mas a gente se mudou recente, então ela não está 100% pronta ainda, sabe? A gente está... É grande. É grande, né? Aí a gente... Pode? Pode. Aqui a gente tem uma sala de... Espera a recepção, não sei. Nossa, eu tenho tudo para tirar foto dela. É... Aí a gente tem uma outra sala. Aí não sendo satisfeita, a minha mãe fez mais uma sala. Tem uma televisão... Que maravilhosa. Que ilustre. Tem uma televisão para a gente colocar ali. É... Oi, gente. Aí aqui tem uma outra sala que a gente está pensando o que vai fazer. E lá em cima, se você ver os meus vídeos, você vai saber que são os quartos e tal. Tem lá fora que é de grande. A casa é muito grande. Você quer que eu te fosse tudo? Não, não precisa. Eu só queria te pedir. A gente veio outro dia, né? A gente veio outro dia com a minha família. Como você disse? Ai... Eu estou muito emocionada com esse encontro. Eu estou muito emocionada quando você gravar o vídeo para ele. Já trava agora. Eu faço de você. Ou faz selfie que fica melhor. Isso. Sim, claro. Com certeza. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Eduardo. Aqui é o João Caetano. Olha só quem está aqui em casa. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado de verdade por curtir meus vídeos. E eu espero que um dia a gente possa se conhecer. Valeu, Eduardo. Estamos juntos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente. Eu acho que é meia-noite e 45 minutos. Está tarde. E aí a gente... Tem mais aquele outro pedido que eu comentei com você. É verdade, né? A gente está aqui, né? Fala pra ele então, amiga. Mais um pedido? Isso. Vem rapidinho. Eu queria só conhecer o Gabriel. O Gabe também é muito fã. É. Claro. É porque ele é maravilhoso, né? É assim. Então, é que o Gabriel, ele está dormindo agora. Amigo. E aí... Meu Deus do céu. O Gabriel está dormindo. Carol, o Gabriel está dormindo. Ele tem aula amanhã. Carol. Carol, ele está dormindo. Mas eu quero ver ele. Espera. Ele está dormindo. Gabriel. Amiga. Eu não acredito que você está aqui. Você está dormindo de novo. Delisa, eu vou matar você. Não é muito fácil. Eu não entendi. Ah, eu vou saltar. Deixa um abraço. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu estou muito feliz. Gabriel. Você estava dormindo, Gabe? Eu estava muito bom. Aham. Desculpa. Por favor. Eu precisava te conhecer. Eu queria te conhecer. Porque eu pedi para mim. O que é para me trazer aqui? Para conhecer o jogador dele. Eu poderia te conhecer também. Então, show, né? É legal. Você quer fazer uma foto com ele agora que você acordou ele? Eu ligo para vocês. Eu ligo a luz. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu acho que é legal. Eu acho que é legal. Eu acho que é legal. É... Eu acho que é um quarto bonito. Eu vou fazer uma olhada. Gente, então... Então... É... Muito bom, né? Boa noite, Gabe. Boa aula amanhã. É isso aí. Não esquece de trancar a porta. Tá bom? Show. Maravilhoso. Quantas emoções. Foi legal, né? Foi legal. Foi bacana. Pode. Fazer uma noite legal, né? Com o filme. Eu acho legal. Eu gosto. Você gosta? Gosto. Tu gosta de filme? Gosto. Então, maravilhoso. Fechou? É, então... Eu acho que... Gente... Oi. Poxa... Eu tô com sono, sabia? Eu também. Tá muito frio lá fora, né? É. Muito frio. Demorei pra chegar, hein? Quanto tempo de viagem também foi. Bem longe. Eu tô com bastante sono, sabe? Poxa, eu tenho compromisso amanhã. Eu também trabalho amanhã. Você trabalha amanhã? Eu trabalho amanhã. Legal, né? Sim. Parede bonita. Tá tarde já. É. Tá bem tarde. Tá bom. Tá bom. Não. Tá cedo ainda. Vocês vão já? Poxa. Já? Você é quentina mais? Não. É isso. É isso. A gente vê outro dia. Pode ser? Outro dia. Outro dia. Vamos ver outro dia. Semana que vem? Pode ser. Pode ser semana que vem? Pode ser semana que vem junto. Então eu tenho que ver uma agenda. Eu vou para os Estados Unidos. Dia 20 eu vou para os Estados Unidos. Vou sair e viajar. Vou ficar 15 dias lá fora. Aí eu preciso... Ah, legal. Muita coisa que eu tenho que organizar para viajar. A gente vai gostar também assistindo os vídeos dele novos. É. Isso mesmo. Então... Opa. Muito obrigada. Muito obrigada. Olha essa casa. Olha essa casa. Olha essa casa. Muito obrigada. Muito obrigada. É maravilhoso. Gente... É... Eu acho que eu posso... Enfim, obrigado por terem vindo aí. Obrigada. Sério? Sério? Não. Ela ficou muito feliz. Sério? Eu fiquei muito emocionada também. Eu sou um sonho para ela. Ai, ai. Ela ficou um fã comigo. Eu fiz um papéis para ela, gente. E você vai aparecer no vídeo também. Eu vou aparecer no vídeo, gente. Galera, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Essa oportunidade que eu tive hoje. Você também pode ter. Imagina. Você conhece a casa do João Caetano. Para vir aqui. Não. João Caetano. Todo mundo pode ser convidado. Meu vindo. Eu sou sua fã. Ah. Então, todo mundo pode vir aqui. Então, não. Não, não, não. Gente, não. Isso aqui não. Você foi uma casa especial. Porque a Lisa te trouxe. Mas ninguém pode vir aqui em casa não. Imagina se todo mundo decide vir aqui em casa. Mas a casa é grande. Eu estou errado. Não, gente. Não. Não pode vir aqui em casa não. Eu não vou receber ninguém. Só a Carol que foi especial do momento. Eu não venho. Não adianta. Eu não vou receber. Tá bom? Gente, mas olha. A casa é muito maravilhosa. Ele é muito maravilhoso. E principalmente ele é muito humilde, gente. Então, olha. Dá um like, gente. Obrigado. Tchau, meninas. Até semana que vem. Eu vou trazer meus pais. Pode ser? Não, calma. A parte dos meus pais não foi verdade. Gente, essa aqui foi a coisa mais louca que eu já passei em toda a minha vida. Se algum dia alguém me perguntar se eu tive alguma história de fã louco, eu acho que isso aqui superou a Elisa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que que foi isso? Bom, agora eu vou voltar a dormir. Gente do céu. O que que foi isso? Vão ver que foi isso. Vão ver. Vai. Vão ver. Vão ver.